Promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Olha este estádio. E começa a partida, a bola já está em jogo. A metida de bola. Jogou para o lado que estava virado e foi só bem na casa. O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol. Lucas Silva, metida de bola ali para o companheiro. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Romero. Foi falta, nenhuma dúvida. Espaulou o goleiro. André vai mandar a bola direto para o ataque. Toque pelo alto. E o time... Ih, rapaz, agora complicou para ele. Clayson. Boa defesa. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Lucas Mineiro. Decidiu jogar pela ponta. Olha o drible. Meteu um bico nela lá para frente. Lançamento por entre a defesa. Matheus Ferraz. Procurou alguém ali na frente. Alain. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Clayson. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lucas Silva. E a bola chegou nele. Olha o batismo. Olha lá. Gol. Ficou cara a cara com o goleiro e não perdeu. Como ele já fez outras trocentas vezes, né? Ele foi lá e fez. Parece fácil jogar a bola com esse cara aí, Milton. Caminho aberto. 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. A batida. Fez o lançamento para frente. André lançou para frente. Clayson. O goleirão ficou lá. Bola bateu na trave. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. São os últimos instantes do primeiro tempo. Está terminado o primeiro tempo. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. O Cuiabá tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em casa. E daí é que não vai dar certo mesmo. Vai meter para o... Emendou! Que defesa, Milton. Independente do resultado final da partida, é aquele lance para você apertar o rec, guardar nos olhos e na memória. Clayson. Passe pelo alto. Lá vem ele de novo. Deixou para trás a defesa. Aí não, tem que jogar lá para frente. Vai sair o chute. A defesa tira o perigo dali. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mauro? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. E ele aparece para o corte. Agora a bola dele. Jogou a bola lá para frente. E o time perde a bola no ataque. Vem a batida! Essa era para fazer 2 a 0. Era um gol para abrir 2 de vantagem no confronto. Dava para ter perdido. Partiu pela direita. André. A ordem é não deixar o adversário respirar. Se conseguir evitar que ele tenha espaço para pensar e para dar o passe, a vida da defesa vai ficar muito mais fácil. Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada entre a marcação. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Vem o passe. Foi bem ali na defesa. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Tentou o passe. Partiram da defesa para o ataque. Mandou um chute. Defendeu o goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Recebeu o passe. Opa! Que beleza! Abriu pela esquerda. Chegou fortando na larga. Fim de partida. Eles vacilaram e acabaram perdendo o jogo por 1x0. Perdeu muitas chances, levou o gol no primeiro tempo e agora está pagando as contas. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima! Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.